Olá meus amigos eu sou o Marco Aurélio este é mais um unboxing estamos aqui com esta caixa que nós recebemos da Amazon Amazon Prime e aqui vieram cinco volumes então nós já retiramos aqui este volume que foi o unboxing anterior e vamos prosseguir então vamos ver qual é o próximo volume que nós temos aqui vamos pegar na ordem eu não mexi eu não mudei a ordem como como veio vamos abrir aqui é um livro bastante fino aqui broxura ok veio em plástico aqui para proteção então vamos lá vamos ver que livro é esse aqui está Maquiavel Pedagogo escrito por Pascal Bernardin o ministério da reforma psicológica vamos abrir isso daqui aqui está a textura dele aqui é bastante agradável bastante confortável não é aquele plástico brilhante reflexivo mas tem aqui é uma leve reflexão uma leve opacidade comparando aqui com esse outro livro e é o mesmo tamanho o ok e vejamos aqui qual é a editora o que é sextante quando lembro agora vamos ver aqui vamos ver aqui quais são as razões da profunda crise na escola é possível encontrar uma espécie de vírus no gene de nossa sociedade e de nosso sistema educativo podemos concluir que é urgente uma definição do papel da escola e de suas prioridades eu não vou prosseguir não você pode fazer uma pausa aí no vídeo e dar uma lida com calma ok vejamos ah esse daqui possui a orelha ah melhorou isso aqui dá uma fogostez muito maior para o livro a orelha faz muita falta aqui eu não tenho a orelha então isso aqui é deprecia bastante o livro ok vejamos aqui que nós temos aqui na orelha outros títulos o relatório e aí o O papel aqui não é um papel muito grosso, não é um papel bíblia, mas não é um papel muito grosso não, muito espesso. Aqui, esse livro aqui, aqui o papel é mais grosso, é mais confortável. É um papel de maior gramatura. Aqui o papel é bem fino. Mas aqui nós temos um papel em cor amarelada. Vamos melhorar aqui. Aqui nós temos a cor amarelada, que é mais confortável. Nesse outro livro aqui, nós temos essa cor branca, que é mais desconfortável para a leitura. Veja a diferença que faz. Editora VIDE. 2013. Não é muito antigo, mas também não é muito novo. Ok. É um livro curto, não é um livro muito longo. Dá para ler em um ou dois ou três dias, se você se dedicar. Agora, dá para ler em uma semana com total tranquilidade. Aqui, vamos ver o comecinho aqui. Uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psicopedagógica. Vamos dar uma ampliada aqui. Está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por especialistas em ciências da educação, que, formados todos nos mesmos meios revolucionários, logo nominaram os departamentos de educação de diversas instituições internacionais. Unesco, Conselho da Europa, Comissão de Bruxelas e OCDE. Ok. Você pode fazer uma pausa aí, dar uma lida. As margens aqui, você vê que aqui nós temos comentário de rodapé, né? Ok. E aí vai. Aqui é a introdução. Aqui é o primeiro capítulo. É um livro bastante leve, faz pouco peso na mochila. Manipulação psicológica. Eu não vou folhear todas as páginas, não. Se você quiser ler, vai ter que comprar. O tamanho da fonte aqui é bastante confortável. Vamos dar uma aproximada aqui. Me parece que é um tamanho padrão. Aqui, obviamente, os comentários aqui, as citações são em letra menor. Aí já é mais desconfortável. Podemos comparar aqui. Em comparação com esse livro aqui, é o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento. É a mesma fonte, aliás. Acho que é Times New Roman, se não me engano. Então, obviamente, aqui como é uma citação, então o tamanho é menor, claro. E esse tamanho aqui também parece que é o mesmo tamanho aqui das citações aqui embaixo, ou os comentários aqui. É, é tamanho padronizado mesmo. Ok, mas mesmo esse tamanho aqui é um tamanho confortável, dá para ler bem. Dá para ler bem por causa do espaçamento. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma bíblia, a letra gigante. Você vê que eles aumentaram a letra, mas o espaçamento aqui é menos de 1. É espaçamento 0,9, 0,8, porque as letras estão se sobrepondo ali. Então, aqui torna a leitura cansativa por causa desse pequeno espaçamento. Então, aqui mesmo a letra sendo menor, aqui é mais confortável. Por causa desse espaçamento aqui, que eu acho que é de 1,5 aqui. Ótimo. 1,5 é padrão para a leitura ser confortável. Aqui sempre a França, nunca pode faltar. Toda vez que a gente ouve falar em Revolução, sempre aparece a França. Incrível. Revolução Francesa, Renascença, Iluminismo. Todas essas coisas aqui não prestam. Ok. Aí vem aqui a conclusão. Bibliografia seletiva. Aqui. Uma ficha catalográfica. Colocaram no final. Ah, então o livro não é brasileiro. Olha só. Bernardinho Pascal não é brasileiro. A tradução foi feita por Alexandre Miller Ribeiro. Campinas, São Paulo. Video editora. O texto original, o nome original, vamos procurar aqui. Maquiavel. Eu não sei como é que pronuncia isso em francês. Le ministere de la reforme psicologique. Será que é isso? É assim que é pronuncia? Então, o texto original foi feito em francês. Então, aqui concluímos. Então, pessoal. Aqui nós temos, então, esses dois livros aqui de pedagogia. Vamos ver se eles têm algo para acrescentar aí a nossa formação universitária em pedagogia. Até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau.